Eu sei. Obrigada. Aí eu te desejo tudo de bom. Ele falou sempre a quem sempre te deu uma luz que fizeram, que não querem dar, fez o que for que falasse. Você não se esqueça que não é bom entender isso. Vamos ajudar eles. Vamos deixar eles cair no laço do passarinho e da peste vende-se. Pode ser o pior do mundo, tá na mão de Deus. Ninguém é maior do que Deus. Então vamos ajudar. Essa pessoa pode ser um dos nossos melhores amigos. Então vamos lá. Ó, a gente quer que você cante Mariah Carey pra gente. Você canta? Eu vou cantar, mas você tá tudo aqui. Tô, claro. Oxe, tá todo mundo aqui dizendo graças a Deus pra você. Amém, graças a Deus. Vamos qualquer hora dançar. Vamos dançar no meu aniversário, amor. O que queira nós que todos querem. melhorar que é por bem. Ó, as pessoas estão aqui falando que você citou o salvo 91. Ó, o início, tá todo mundo falou que você, tá todo mundo aqui dizendo que você, é, falou o... Bota eles no salvo aqui, tá bom? Bota eles no salvo aqui pra ver quem ganha mais o fã de golfado. Bota eles na boca, mulher gordão, vem com mulher, mulher, mulher. Entendi, eu tô solteira. É, quem não tem erro que atira a primeira pedra, gatinha. Cara, ó, as pessoas amaram que você citou o salvo 91 e agora querem que você emite cante a Mariah Carey pra gente. Agora eu vou cantar a música que eu falei. É piadão, só piadão. Ela começa assim, ó, graças a Deus. Quem foi a Eva, quem, quem foi a Eva? Foi a mulher que cantou, a não foi ela. E a serpente, o que fez com a Eva? A enganou e fechilhou a toda terra. A enganou e fechilhou a toda terra. A enganou e fechilhou a toda terra. Quem foi a Eva, quem, quem foi a Eva? Foi a mulher que cantou, a não foi ela. E a serpente, o que fez com a Eva. A enganou e fechilhou a toda terra. A enganou e fechilhou a toda terra. A enganou e fechilhou a toda terra. Terra, terra, terra. Que terra. Aí vai, instrumental, instrumental. Ela é linda Aí tem uma parte que ela fala Adão e Eva é viado 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 Quem foi a Eva? Quem foi a Eva? Aí depois que eu falo quem foi a Eva Entra uma parte, meus irmãos Sabe o que que acontece? Eu entro na Bíblia Aí para um pouco, aí fala Ela é grande, ela é grande, igual a Já ia falar a palavra Você quer respeitar a Bíblia Fala igual do Kid Bergara, não pode É a hora que falam de Deus E com respeito Então, eu não estou xingando O Adão de viadão, está escutando? Estou, estou, claro Eu não estou, porque Quando você fala Adão e Eva é viadão Fala aí só, fala, por favor Adão e Eva é viadão Está vendo? Então, se as pessoas querem criticar Essa música e aquilo, eu vou falar, está na mão de Deus Mas se você se incomoda, eu tiro ela do ar O que você se incomoda? Porque na hora que eu não vejo a quem veja Não, temos que lhe respeitar Quem veja, não, temos que lhe respeitar Entende? Igual naquele dia Entende? Eu não gostei dos fãs Eu falei Poxa, então porque ela ia cantar três músicas Poxa, pegaram a garota, jogaram a aguinha Jogaram cerveja, os fãs também A gente amou eles Mas foi por amor Estar, desculpa Ele foi por amor, mas não pode fazer isso Ele não ia gostar se você fizesse com o rosto deles Mas isso acontece Jogaram também latinha no dia O negócio é assim O que é que eles fizeram com a Ana Ritma? Vamos entregar na mão de Deus Graças a Deus Adão e Eva É viadão Olha só a palavra Olha, pra terminar Vou bem falar a palavra da Bíblia Pra todos vocês Tá? Tá, vai lá Pra nós, ó No paraíso da terra Muito lindo E muito bela Segundo a Bíblia Eles foram os primeiros habitantes Da nossa terra E aí, irmãos Com todo o erro da inocente Eva Que foi enganada Pela perpente perversa Deuses diziam E se sentirem vergonhados E hoje em dia Nós temos todos nós Do fruto do pecado Estela, vida é bela E viva Adão e Eva Os primeiros habitantes Da nossa terra Quem foi a Eva? Quem? Quem foi? Aí eu já acabei Aí depois que termina isso Ela tem Pô, é um fã muito gostoso, cara E o clipe vai ter que falar Da Bíblia Que eles foram os primeiros habitantes Da terra Que foi a mulher mais linda do mundo Igual eu, gata É Igual toda nós E a mais gostosa Porque quando a Bíblia Nós temos mulheres Então também somos Minha pele gostosa Graças a Deus Primeiramente Aí Depois cai Muito gostosa Aí no final Eu falo a verdade Segundo a Bíblia, né Sobre Magdalena Eu conto E quem não tem erro Que atire a primeira pedra E se a vida é bela E viva Adão e Eva Os primeiros habitantes Da nossa terra Que bom Maravilhosa E aí Olha Olha As pessoas estão Amor O meu marido é aquele do um dererê, o Anissa. Ai, calma, eles estão te ouvindo. Eles estão te ouvindo. Então, não fala, não. Não, eu te falei. Dererê, dererê, dererê. Um, ba-da-da, ba-da, 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 uê. Um, dererê, com, dererê, com, dererê. Eu e o Jéssica, aquele morenão do homem, mas... Olha, tá mais difícil, não. Não, não, não vai mais. Obrigada, meu amor. Ó, o Brasil inteiro te mandando um beijo, tá? Você tá em casa? Eu tô em casa, você tá ao vivo, pra todo o Brasil. Um beijo, tá? Um beijo pra toda a família, e meus irmãos, meus fãs também. Vamos sempre estar em todo lugar que estiveram aqui, está eu, e todas as pessoas do mundo que fazem o beijo, que não fazem. Vamos também estar com eles. Não vamos deixar o diabo destruir a vida deles, não. Porque mais tem Deus passado que o inimigo carregar. E é aquilo. Se me atacar, eu vou atacar. Tornam o meu mundo, boquetão, botaram e dão o custo em favor. Um beijo, um beijo, tchau, Inês, beijo, beijo, tchau, tchau, beijo. Gente, gente. Gente, eu estou desacreditada. Puta que... Cara, tá falando que eu só tenho dois minutos pra terminar o live, mas eu vou voltar, eu vou começar de novo. O nego do Borel tava me ligando enquanto a Inês tava falando. Vamos ver o que que ele... Gente, juro. Olha. Ela é doida, mas eu super acredito com as coisas que ela falou, entendeu? Tipo, super faz sentido pra mim.